Nós temos falado até de maneira recorrente e algo precisa ser pensado também com relação à questão de segurança, pois os acidentes náuticos estão acontecendo com frequência na cidade turística de Rifaina. E, lamentavelmente, mais uma vida se perdeu nesse fim de semana devido a um acidente náutico. O caso ainda vai ser apurado, né, Quimber? Exatamente, Samuel. Foi sepultado hoje, segunda-feira, em Ribeirão Preto, o corpo do vendedor Gustavo Rodrigues de Holanda e Silva. Ele tinha 40 anos. Morreu após um acidente náutico em Rifaina no último sábado. Gustavo estava com a namorada e um grupo de amigos curtindo o fim de semana na cidade, quando, por motivos que a investigação esclarecerá, foi atingido por uma lancha. Existem duas versões do acidente, Samuel. A primeira é que o rapaz teria pulado no rio e foi atingido pela hélice do motor. E a segunda é que a lancha teria atropelado o vendedor. O acidente aconteceu por volta da uma da tarde, mas somente no fim da tarde o corpo de Gustavo foi encontrado por equipes de mergulhadores particulares e guarda-vidas da prefeitura de Rifaina. Segundo um dos guardas que participou do salvamento, o corpo de Gustavo apresentava ferimentos na nuca, no ombro, orelhas e costas. O local do acidente passou por perícia e as causas serão investigadas pela Polícia Civil de Rifaina e a Marinha do Brasil, que, no dia da fatalidade, mandou equipes da Capitania Fluvial Tietê para iniciar a averiguação da morte. O corpo de Gustavo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal daqui de Franca, o IML, e foi velado e sepultado em Ribeirão Preto, no cemitério Bom Pastor, no dia de hoje, Samuel Sintra. Pois é, são situações, e quando eu digo que há necessidade de um cuidado mais especial em relação a esses locais onde se tem uma frequência muito grande de turistas, e quando eu digo isso não só a Rifaina, temos aí também Miguelópolis, também banhado pelo Rio Grande, também a cidade de Furnas, em Capitólio, nós temos na verdade, não a cidade, mas Capitólio, onde nós temos aí os cânions e tem toda aquela situação, já tivemos vários outros acidentes, e isso desperta a necessidade de cuidados e também de fiscalização quanto ao uso de jet skis, as chamadas moto aquáticas, as lanchas, lembrando que precisa ter autorização, você tem que ter cadastro, tem que ter o documento emitido pelo órgão responsável para estar conduzindo a embarcação. Então, quer dizer, mas tudo isso serve de alerta, infelizmente, mais um caso triste, né, que a gente noticia aqui no JR23, de acidente náutico e desta vez é terminando em morte.